Salve rapaziada, Razuca aqui com o Dejolatari e o jogo Jurassic World. No último vídeo, desbloqueei aqui a senhorita Bulman, mas ela se sentiu só. Então hoje vamos mostrar aí o senhor Bulman que tá andando por aqui ó. Ô querido, ô menino. O Paul Bulman, ele custa 20 mil. Vamos ver se tem alguma característica especial que ajuda a gente aí durante o jogo, por que não? Vamos lá. Deixa eu botar o lugar da Sarah aqui, senão eles não vão formar um casal, né? Ele pode iluminar áreas escuras e ele pode escalar paredes. Olha que legal. Bacana, ele tem um sinalizadeiro ali. Ih, olha que socão que ele viu. Ó. Ih. Ah. Ah. Muito bem. Agora sim, eles podem viver aqui felizes e contentes nessa ilha do Jurassic World, né rapaziada? Vamos vazar esse vídeo rapidinho aí só pra mostrar os personagens. Mas lá no canal 2 do Atari tem mais de 1700 vídeos com conteúdo completo de jogos LEGO, beleza? Tem muito jogo lá, tem LEGO, tem LEGO Jurassic World, tem Batman, tem Marvel, tem tudo. E não é que a cara bota 1700, o cara bota o joguinho de meia hora aí e fica fácil. Não, querido, é só esses aqui que é assim curtinho. O resto do conteúdo é bem completo, complexo e com... Não sei, outra palavra com com. Comenta aí uma palavra com com pra me ajudar, valeu? Até o próximo vídeo.